Esse aqui é o rádio do Jurandir, Ságio, lá de Iaras, São Paulo. Cara, a sua caixa veio cedo em aberta, tá? Vou te mostrar aqui. O jeito que você mandou aqui, ó, é um perigo, olha aqui. Se perder, então, eu não sei como é que tá a situação ali dentro. Vou continuar filmando aqui. Tá vendo, ó, um montão de papel. Você sabe que você pagou por isso aqui, né? Pra enviar esse montão de peso aqui. São dois equipamentos, vamos ver como é que tá a situação aqui. Cada um. Aí você me fala, se confere, tá? Um aqui é o 158. Beleza. Deixa eu colocar aqui na mesa. E o outro aqui. Tem um montão de papelinho aqui de correio. E o outro. Também é o 158. Vamos proceder aqui. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. Tchau. Beleza. Vamos trabalhar. Fazer o vídeo de um rádio só, tá? Já foi lavado. Esse rádio está com uma pequena portadora em SSB, olha só. O instrumento ele não mata não, olha. Mas você consegue enxergar isso aqui, olha, pela largura da onda. Ela vai dar uma... Potência do equipamento. 20 watts. Alô, 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 beleza? Um pouquinho ali, SB. Alô, 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 USB, alô, 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 SSB, alô, 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 frequência 12341234, alô, alô, frequência, beleza, pura. Confirir o áudio dele aqui no 12. Vamos ver aqui em calibrar. Calibradinho, deixar mais de frente aqui, beleza, que tá esbarrando aqui na iluminação. Alô, 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 testando, alô, alô, testando, alô, 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 testando, alô, 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 testando, 150% de áudio, rádio Coporreta, viu? É isso aí, meu amigo, seu rádio tá pronto, do jeito que você queria, potência, áudio, recepção, o eco deu uma clarificada, ele tava muito ruim, deixei o rádio nos tricks pra você, tá bom? Se você gosta dos nossos vídeos, conta com seu like aqui no YouTube. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho